Mãe que eu tô bem Eu quis ligar, mas aqui não tem senão Quando sair o sol eu vou ir arrumando meu barraco Bom dia, Orquídea! Bom dia! Ei, mijão! Bom dia, Riverhockey! Garão de um ser muito chato, velho Bom dia, Riverhockey! Fudeu, filho da puta! Boa malha agora, mano Como é todo mundo? Meu, tem uma pessoa ali que tá sem roupa quase Todo mundo não! Caramba, eu tô até tirando minha roupa, Gal Ah, cara, ele tirava, cara, assim Ah, é só que eu tô fazendo assim roupa o resto da vida Mas não é o caso Eleandro, assim não vai dar certo Onde há fumaça, há fogo Sem esperança É só jogar uma... Gasolina? Galera que a gente tava acordado Que a gente acordou, a gente não sabe Não, eu não dormi nem Beleza Ó, copiando, copiando Ih, ó a galera pagando pau pra gente Continuando com o seu... Você não achou que eu não peço É? Eu perdi metade do meu braço aqui, ó Vamos lá, a gente tá deslocado, tá daqui Vocês acham que vão dormir, é? Tchau, tchau, tchau